A construção de uma vida que é trabalhada, vai acontecendo aos poucos, a partir de sentimentos nobres. A construção se dá assim, não se casa por qualquer motivo não. Casamento por conveniência, isso já acabou. Hoje, a igreja tem bem consciência disso e convida homem e mulher a casar-se por amor. Não pode ter um outro sentimento. Não vai se construindo essa nova vida a partir de sentimentos. O maior deles, amor. Não pode ter um outro sentimento. Não pode ter um outro sentimento. Não pode ter um outro sentimento. Eu, Rafaela, recebo Marcela como minha esposa. Eu te prometo ser fiel, forte e respeitado na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Não pode ter um outro sentimento. 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 Não pode ter um outro sentimento.